Música Olha, pra mim foi uma emoção grande porque não é a primeira vez que eu tô aqui com a Sheila, né? Eu já trabalhei alguns anos atrás aqui com ela e eu tô voltando mais uma vez E pra mim é uma emoção muito grande porque já faz alguns anos Então, muitas pessoas que eu já conheci, muitas meninas que tiveram uma evolução muito grande na dança também E pisar mais uma vez nesse palco pra mim tá sendo uma grande emoção e gratificante também E agradeço a Sheila pelo convite, é uma honra estar aqui mais uma vez Música Música Música